É um momento no país, em virtude das notícias, que somos bombardeados a todo momento, que é muito fácil a gente entrar numa frequência negativa. Uma frequência que destrói os nossos sonhos, uma frequência que nos deixa num campo realmente bem baixo. E dentro dessa vibração baixa, a gente vai atrair problemas, caos, desordem, por decorrência da frequência que a gente está. E aí nós temos um agravante. Esse agravante é a frequência coletiva do planeta, que cada vez mais a gente percebe o quanto existe uma influência negativa na atmosfera, digamos assim. Uma frequência que percebemos como se o ar tivesse pesado, como se a energia tivesse pesada. Não é apenas aquilo que a gente acha, é realmente como está. Porque a soma de todas as consciências lá fora, a soma de todas as pessoas lá fora, que estão no pânico, que estão no medo, que estão nesse sentimento de angústia, de sofrimento, faz com que fique uma energia pesada no ar. Então significa que se isso estiver acontecendo lá fora, é muito fácil você entrar dentro dessa energia por ressonância vibracional. Então é um momento em que não basta a gente ser positivo, não basta a gente estar com uma frequência positiva, precisa mais do que isso. Porque por mais que você seja confiante, por mais que você seja seguro, essa influência negativa da mente coletiva vai o tempo todo te puxar pra baixo, vai o tempo todo te puxar pra uma frequência mais densa, mais pesada. Então o que vai fazer com que a gente permaneça nas frequências positivas, são as técnicas. Então quanto mais a gente faz técnica quando a gente acorda de manhã, quando você vai dormir, no decorrer do dia você ficar se harmonizando, quanto mais você ficar nesse sentimento de harmonização, de estar limpando realmente o teu campo, mais você não vai se influenciar com as notícias que estão acontecendo. E as notícias partem de todos os lados, de todas as formas. As notícias fakes, notícias mentirosas, notícias manipuladoras, notícias com interesse por trás disso, como já falamos aqui. Cabe a cada um de nós estar realmente imunizado, é estar com uma mente imune, uma mente imunizada. A nossa imunidade nesse momento, a nossa imunidade mental, ela é o mais importante pra que a gente se mantenha realmente em uma frequência elevada. A nossa imunidade mental,